Eu quero ouvir assim, vem! E se você está solteiro, é boa! Se está casado, preste muita atenção! Solteiro no forró, não fica à toa! Mas o casado pode ter decepção! Vem aqui curtir Rodrigo Lima, porque essa música é autoral! Quero ouvir assim, vem! O solteiro não trai, é pegador! E a nova onda agora o ajudou! Dança porró, beijando, é a nova sensação! E até o cantor pode ser o ricadão! A mulherada gosta e quer dançar! Então sobe no palco para o cantor beijar! Casada, se solteira, sem discriminação! Se subiu no palco, a purgé quer um beijão! E se você está solteiro, é boa! Se está casado, preste muita atenção! Solteiro no forró, não fica à toa! Mas o casado pode ter decepção! E se você está solteiro, é boa! Se está casado, preste muita atenção! Solteiro no forró, não fica à toa! Mas o casado pode ter decepção! Uai! Ação fora do sucesso, quero ouvir! Essa também é pra tocar nos paredões! Se você tem mulher, pode cuidar! Se vacilar, o ricadão vai achar! Sozinha no forró, ela pode lhe trair! Se desejar, a nova onda seguir! E ainda vai falar alguém que não cedeu! Foi o cantor que roubou um beijo seu! Meu amigo, fique esperto, preste muita atenção! Pois tem mulher que não lhe merece, não! E se você está solteiro, é boa! Se está casado, preste muita atenção! Solteiro no forró, não fica à toa! Mas o casado pode ter decepção! E se você está solteiro, é boa! Se está casado, preste muita atenção! Solteiro no porró, não fica à toa Mas o casado pode ter decepção E se você está solteiro, é boa Se está casado, preste muita atenção Solteiro no porró, não fica à toa Mas o casado pode ter decepção E se você está solteiro, é boa Se está casado, preste muita atenção Solteiro no porró, não fica à toa Mas o casado pode ter decepção Salva menino que isso é Rodrigo Lima Ao vivo CD Promocional 2019 Uai!